Olá caros telespectadores, aqui é o Alberto Pedro novamente e estou fazendo mais um gameplay de Modern Warfare 3. Estou fazendo muitos vídeos consecutivos porque estamos tendo problemas técnicos em nossos outros integrantes do clã fazerem vídeos, mas tudo bem. Acho que na semana que vem os outros integrantes do clã já conseguem fazer vídeos. Então esse gameplay, como vocês podem estar vendo no título, é um gameplay de MOAB, ou seja, Massive Ordnance Air Blast. Bem, em inglês não sei o que significa. Ah, agora, essa é a parte mais irritante do jogo. Olha esse cara, cheira meu ovo, vai. Tudo bem. Massive Ordnance Air Blast, ou seja, não sei o que significa em inglês. Porém, também ela é carinhosamente apelidada de Mother of All Bones. O que que é uma MOAB? Bem, se assemelha muito com a Tactical Nuke do Modern Warfare 2. Só que você não usa aqui o Strix para pegá-la, você tem que pegar tudo na arma, na raça, matar todo mundo, tipo, só no chumbo, equipamento também, né? Tipo de coisa. Não pode pegar um Chopper Gunner e matar geral, mas que você não vai pegar o MOAB. Outra diferença, é que ele já tá embutido, tipo, vai tá sempre ativado o MOAB. Ele é, é um Kielstrick meio que secreto, não, você não pode escolher ele. Ele tá sempre lá, se você pegar 25 kills, você vai pegar ele sempre. 25 kills seguidos apenas com a arma. Por isso que eu acho bem difícil pegar o MOAB. Só na arma, é um problemão. Nesse jogo, eu nem tava indo pro MOAB, eu tava só com o Specialist Package. Ó, mas o engraçadinho da faca, que ele apareceu no vídeo, né? Tudo bem. Não recomendo ele para o MOAB, porque eles não acabam com o jogo. Não é que nem o Tachical Nuke que... Tudo bem, é muito legal de pegar o MOAB, mas não é que nem o Tachical Nuke que... Acaba com o jogo. Tinha muita gente reclamando no Modern Warfare 2 que o Nuke era muito irritante, que acabava com o jogo muito rápido, né? Não acho. O cara, por matar 25 pessoas seguidas, eu acho que ele merece uma recompensa. Acabar o jogo é bem razoável. Me desculpem por essas mortes irritantes, né? Stealth Bomber, faca... Essa UMP aí. Mas agora eu já pego o MOAB nessa vida. Tô inspirado. Tô usando o Specialist Package pra pegar este MOAB, como todo mundo tá fazendo hoje em dia. Por quê? Bem, como você não pode dar kill com o Killstreak, eles não vão contar pro seu MOAB. Eu uso o Specialist, porque ele basicamente me deixa fodão, comparado aos outros jogadores. Eu vou ter, quando eu matar oito seguidos, sete com hardlining, que é o meu caso, eu vou pegar todos os perks do jogo, pra quem não conhece ainda o Specialist Package. Um Specialist Package é mais ou menos assim. Você mata dois, você vai pegar um perk. Mata quatro, pega outro perk. Mata seis, pega mais um. Mata oito, você vai pegar todos os perks do jogo. Você vai virar, tipo, um super-herói, um one-man army, um super-mega-fodão da destruição. Ó, agora. Eu sou, tipo, o Rambo. Mas tudo bem. Como vocês podem ver, eu tô usando essa Type 95 com Red Dot e Rapid Fire, ou seja, tô usando a proficiência Attachment. Se você estiver indo, por acaso, para o Moab, eu não recomendo muito essa arma, porque armas com supressor, sem supressor, desculpem, elas aparecem no radar inimigo, obviamente, como em todos os Call of Duties. Ou seja, você vai estar camperando, assim, na sua casinha, os inimigos vão ver que você tá lá, pelo radar. E aí, eles não vão gostar e vão matar você. Vão tentar te matar, pelo menos. Um monte de bobão entrando na casa. Mas tudo bem. É... Eu tô... Eu nem queria pro Moab, como eu falei. Eu tava usando classe de Search and Destroy. Porém... É... Quando eu tava com, tipo... Agora, acho que agora eu percebi que eu tava perto de pegar o Moab. Falei pro meu amigo. Eu tava jogando com o meu amigo do clã, Galois, e ele já fez um vídeo pra operar o clã. Eu acho que teve mais Ibope. Então vocês devem conhecer ele. Então olha só, como é apelão nesse Specialist Package. Você anda rápido enquanto mira, ao mesmo tempo que vê equipamentos inimigos, vê o nome dos inimigos a longa distância, não aparecem no UAV, não aparecem no suporte aéreo inimigo. Hum... Você tem Scavenger, recupera a munição, carrega rápido, mira rápido, troca de arma rápido, joga a granada rápido. Você é tipo mega hambóide. Ninguém mata você. Basicamente. Você tem ainda imune a explosivos. E é... Isso é um mega fodão. O cara não quer morrer. Hum... Vou falar um pouco da minha arma, como eu já falei. Eu recomendo uma arma sem silenciador pra você pegar o Moab. Porque os inimigos vão saber onde você tá, obviamente, e isso não é legal. Porque a gente não quer inimigo seguindo você enquanto pega o Moab. A mesma coisa do Tactical Nuke. Nada... Não é legal ter pessoas perseguindo você. Hum... Então... Esta arma... Com o Supressor... Eu acho ela uma grande merda. Eu acho que ela não mata... Sei lá... Ela atira prego... Quando tá com o silenciador. Porque sem silenciador ela é monstro. Como vocês podem ver... Eu acho que eu tenho precisão alta. Não nesse caso, né? Ah, peguei, mano. Olha... Ele não vai acabar com a partida. Você vai deixar tudo preto assim. Preto não, mas... Todo o campo destruído. E eu fiquei mó felizzão nessa hora. Tipo... Peguei o Moab. Peguei o Moab. Peguei o Moab. Vai pro Clã. Ó... É, eu matei todo mundo. Mas só isso. Nem eu me matei. Tipo... É uma bomba tão foda... Que não mata o cara que solta. Ela é mágica. Ela é mágica. Então tem uma vacilada aí. Tinha uns 20 caras no respawn. Pode ver aqui o Kami. Tá meio... Embaçado a visão dele. E como eu tô usando o Hardline Pro. Uma coisa que eu recomendo muito. A cada duas assistências você ganha um ponto. Um ponto no seu point streak. Hum... Então... Cada dois pontos... Quando eu tô dando Assassin. Quer dizer... Specialist. Quando eu pegar duas assistências. Eu pego... Meu primeiro perk. Nesse caso eu peguei meu primeiro perk. Enquanto eu assisti a Kill Can. Ou seja... Muito apelão. Não acham? É bem bom esse Specialist. Hum... Mas... Agora... Gameplay não tá no fim, mas... Continua... Eu mato bastante gente ainda. Hum... Porque meu time ajuda bastante. Eu só chamo Advanced de Wavy. Eles chamam... Hum... Recon Drone. Isso ajuda bastante. Ainda bem que eu tinha um time bom nessa partida. Eu acho que... Sem esse time não ia conseguir... Hum... Conseguir pegar essa Moab. Como vocês devem ter percebido. Há bastante tempo a Domination. Hum... Esqueci que eu nem falei isso. E... E se vocês por acaso quiserem pegar a Moab. Não é um modo que eu recomendo a Domination. Eu mais recomendo a Free For All. Então... É isso. Acabou o Gameplay. Olha a Dayfine que é maravilhosa. Hum... Então... Não se esqueçam de... Dar um joinha aí. Por favor. Ajudar a divulgar o canal. E... É isso. Falou. Falou. 48 barra 5. Fora final. Adeus. 10 guys. 12. Talvez... Obrigado.